Música Uma honra estar aqui com vocês novamente, curva tua cabeça por um instante rapidamente, fecha os teus olhos Senhor somos gratos a ti por esse dia, por estarmos diante do teu altar, cultuando o teu nome, honrando a ti ó Pai com a nossa busca, com a nossa disposição, com o nosso coração, sabemos o que o Senhor tem para realizar nessa noite neste lugar, por isso abre as janelas dos céus de uma maneira poderosa, como o Senhor já tem feito desde o início ó Pai, da adoração, do louvor, desde o início a tua igreja tem chamado a tua presença, tem chamado o teu espírito por isso nos abençoa também no momento da palavra, dá ordem aos teus anjos poderosos a estarem aqui conosco que nós vejamos os teus propósitos, os teus desígnios, que nós vejamos a Pai a tua presença a unção do teu espírito santo sendo derramado sobre as nossas vidas nós te pedimos ser conosco, me coloco diante de ti, reconhecendo que necessito de tua graça e de tua misericórdia e que tudo isso teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém pode dar uma salva de palmas ao Senhor uma das coisas mais maravilhosas que nós temos em nossas vidas é deixar Deus conduzir a nossa história a nossa vida e quanto mais nós fazemos isso, maiores vão ser as conquistas, as vitórias que Deus tem para a tua vida, amém eu como o apóstolo disse aqui, eu escrevi alguns materiais e tudo o que eu escrevi, tudo o que eu estudei tudo o que eu meditei, que acabou virando livro e acabou eu compartilhando essa palavra em vários lugares toda essa palavra sobre os ciclos de Deus, de sete, sete anos, sobre o período de jubileu que é um período de restituição, todos eles, sem exceção, esses dois livros que eu escrevi eles estavam reduzir, vamos dizer assim, apontando para o dia de hoje há dois anos atrás eu já tinha essa data aqui que eu iria ministrar na igreja de Florianópolis, eu já sabia que eu já tinha estudado sobre isso um momento profético, um período profético, vocês vão entender e saber o que Deus está fazendo mas como Deus cuida de nossas vidas, eu estava retornando ontem para Florianópolis e meu pai, nosso pai, o apóstolo Rina disse, fique ministra, eu falei AP, ele, fique ministra, amém, vira para quem é outro lado e fala assim, obedecer a melhor coisa eu já tenho dois anos a expectativa de ministrar, ministrar uma palavra com certeza semelhante que eu vou ministrar hoje em Florianópolis, mas eu sei o que Deus quer fazer conosco como igreja, como família eu sei também onde o Senhor vai levar essa palavra, então é maravilhoso isso, amém? então abra o teu coração, se prepara para aquilo que Deus tem, Deus faz os seus planos e nós estamos aqui glória a Deus por isso, todos nós temos um propósito diante de Deus sem exceção, eu e você temos um propósito na terra e Deus quer cumprir esse propósito nas nossas vidas e através de nossas vidas, amém? se nós olharmos a história bíblica, nós vamos entender claramente isso, esses propósitos que Deus tem para as nossas vidas mas porquê que passa ano, entra ano e muitas vezes entra uma temporada, entram ciclos e situações que nós não conseguimos vivenciar essas promessas de Deus, pelo contrário, às vezes nós em vez de avançarmos retrocedemos, porquê que mesmo tendo promessa, porquê que mesmo tendo palavra de Deus porque mesmo Deus falando ao nosso espírito e nossa alma de uma maneira muito pessoal às vezes nós recebemos palavras proféticas muito específicas, amém? às vezes através da Bíblia nós temos promessas, num culto você recebe palavras proféticas mas às vezes até de uma maneira específica, Deus fala com tua vida, com tua história mas porquê que muitas vezes nós não conseguimos vivenciar e experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas como eu já disse, Deus trabalha em ciclos de temporada em temporada, Deus realiza grandes coisas e nós estamos com certeza passando por um novo tempo que Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas através das nossas vidas, da nossa igreja, isso você pode ter certeza há dois anos atrás, como eu disse, quando eu estudei e meditei sobre esse tema jamais, nos meus melhores pensamentos, nos meus melhores, talvez, entendimentos sobre o assunto eu imaginaria o que viria a acontecer com a nossa nação e a nossa nação foi literalmente chacoalhada pelo nosso Deus todas as vezes que Deus vai liberar algo novo ou vai ativar algo que está morto em nossas vidas promessas que estão liberadas sobre nós, mas nós não estamos conseguindo vivê-las todas as vezes que isso vai acontecer, Deus prepara um momento para que eu e você possamos dar essas respostas certas, amém? o povo de Israel no deserto com muita promessa e porquê que eles estavam ali? se nós vemos os descendentes depois daqueles que entraram na terra da promessa um exemplo claro disso é Gideão, que era descendente direto de José José do Egito, José do Egito tinha promessas poderosas sobre ele de que Deus levantaria ele, os seus filhos seriam levantados poderosamente na terra eles multiplicariam, eles seriam conhecidos na terra e nós vemos Gideão numa história de sobrevivência os inimigos estavam atacando eles e ele tentava de uma maneira entender o que estava acontecendo com ele com tanta promessa, com tanta palavra porque algumas gerações depois das promessas feitas a José Gideão já estava num ambiente completamente longe disso eu e você nessa noite vamos entender qual atitude e respostas que precisamos dar para o nosso Deus para que essas promessas não fiquem distantes da gente pelo contrário, mas de geração em geração da nossa nós vejamos a glória de Deus se movendo sobre nós os planos de Deus manifestando sobre as nossas vidas sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os netos e sobre os nossos bisnetos nós vejamos os propósitos de Deus somente de uma geração para outra se cumprindo e essa é a noite que Deus vai liberar algo poderoso sobre a tua vida essa é a noite que Deus vai abrir os céus sobre nós eu me incluo totalmente nisso porque eu estou também nessa expectativa amém? Deus tem promessa para você mas muitas vezes se nós não tomarmos cuidado nós vamos começando Deus vai ter que cumprir essas promessas em nossas vidas essas promessas não em nossas vidas mas nos nossos filhos nos nossos netos mas Deus quer cumprir na tua vida amém? Deus quer fazer algo na tua vida o teu filho cumpra algo a mais que Deus tem para ele os teus netos e assim por diante nós precisamos entender isso nessa noite para que possamos receber e viver as liberações que Deus tem sobre as nossas vidas sobre as nossas famílias amém? Deus tinha uma promessa para a família de Jessé Deus tinha uma promessa para o pai de Davi desde lá de trás nós vimos profecias sobre isso entre oito irmãos um falou, eu quero eu quero quem aqui nessa noite vai falar Deus, eu quero eu tenho a nítida sensação e impressão de que eu estou vivendo algo que a minha família não quis vocês estão me ouvindo? eu não conheci meus avós eles morreram cedo mas eu tenho eu conheço eu vim recentemente eu vim conhecer uma história de que minha avó era líder do ministério de oração de intercessão de uma igreja bem pertinho daqui e eu não sabia disso e a minha história começou meio maluca com o apóstolo Rina porque nós estávamos caminhando junto o bola começou e ele disse você fazia o que na igreja? participava lá de uma reunião de oração de vez em quando tá, então a partir de hoje você é o líder da intercessão eu falei como assim? conhecendo o nosso pai nessa ousadia que ele tem até hoje é por isso que nós vivemos o que vivemos amém? então eu falei é isso? pode aplaudir o Senhor e fomos as coisas foram acontecendo e Deus nos levantou e assim mas hoje eu entendo que eu estou vivendo algo que muitos talvez da minha família disseram não mas Deus nunca vai deixar a promessa dele voltar vazia nem que ele achar o teu neto ele vai cumprir algo na tua genealogia no teu sobrenome ele vai fazer algo e muitos de nós aqui temos promessas lá de trás que nós nem sabemos mas se nós dermos uma resposta certa pra Deus se nós dermos uma resposta que Deus espera que nós demos nós vamos estartar e liberar algo que muitas vezes já foi liberado lá atrás na tua família e talvez chegar até você tua família disse não e você tá aqui nesse culto está nos assistindo pela internet e talvez você está porque que as coisas não acontecem na minha vida na minha família é somente uma resposta fala Deus eu quero viver os propósitos que o Senhor tem pra minha casa pra minha família é interessante quando Deus fala eu tenho uma promessa pra você por exemplo na palavra de Deus quando Ele falou por diversos homens Ele falou por profetas a esses homens nós vemos que esses homens quando Deus falava pra você Deus não estava falando pro indivíduo somente pra pessoa somente porque quando Deus fala com o indivíduo Ele está falando com a sua geração Ele está falando com seus descendentes Ele está falando com promessas que vieram lá atrás Gideão foram gerações depois que Ele disse ah Senhor que é isso que promessas são essas qual aquelas maravilhas que contaram da saída do Egito olha a nossa situação agora e o anjo incentiva Ele Ele crê e vive algo que Deus tinha pra sua família pra sua geração e essa é uma noite que nós estamos sendo desafiados a falar Deus eu estou aqui eu quero viver as promessas que o Senhor tem pra minha vida que alguns rejeitaram mas eu quero viver eu quero experimentar e todas as vezes que nós desprezamos que a nossa família despreza a promessa de Deus ela começa a viver momentos de instabilidade mas graças a Deus aqui está todo mundo bem a família está tudo na bênção vira pra quem está do teu lado fala glória a Deus pela tua vida tua família está maravilhosa teus recursos estão assim né está ótimo está tudo bem hoje essa palavra é só pra enriquecer o nosso conhecimento eu quero viver as promessas e os sonhos que Deus tem pra minha vida mas essa noite é algo muito diferente porque biblicamente falando é aqui que se encerra um período que vem lá dos tempos bíblicos desde lá de trás desde a entrada da nação de Israel na terra da promessa desde a entrada da nação de Israel em Canaã quando Josué entra na terra da promessa hoje 2016 que pra nós vai virar em dezembro pro calendário judeu é outro virou hoje nós estamos vivendo 70 jubileus aqui é 70 além disso é a virada do jubileu e toda a virada do jubileu Deus está falando bom agora eu vou ver com quem que eu vou trabalhar nessa próxima geração quem são aqueles que vão estar disponíveis pra que eu derrame mais da minha presença mais da minha glória mais da minha unção pra que nós possamos viver algo que nós ainda nem vivemos com Deus eu tenho essa nítida sensação que ainda Deus vai liberar grandes coisas sobre nós nós vamos viver coisas que não vivemos até agora até hoje glória a Deus por até aqui por isso que eu digo que eu tenho a nítida sensação que eu estou vivendo algumas coisas que eram pra minha família viver e eu um dia disse sim e Deus está cumprindo os propósitos mas daqui por diante Deus vai continuar marcar a próxima geração com as respostas que você der hoje Deus vai fazer a sua obra depende de você se você não quiser Deus vai achar quem quer mas Deus vai achar o teu filho Deus vai achar o teu neto mas na tua família Deus vai cumprir coisas na tua família também se nós olharmos a Bíblia nós vemos isso e eu quero que você abra a palavra de Deus comigo rapidamente ali glória a Deus por isso se nós olharmos o texto de 1 Samuel 1 Samuel capítulo 1 versículo 15 eu vou ler esse texto rapidamente mas deixa eu explicar o que está acontecendo aqui uma mulher chamada Ana seu marido chamado Eucana os dois sobem anualmente na presença do Senhor para adorar a Deus no templo para oferecer sacrifício ao Senhor a Bíblia diz que esse quem fazia aliás esse sacrifício naquela época eram pessoas com muitos recursos nós vemos que esse homem além de ter recursos ele fazia oferta para a família inteira então era algo caríssimo naquela época era complicado era difícil eram pessoas de dinheiro eram pessoas de posse eram pessoas de recurso mas tinha algo sobre eles que Deus queria mudar que Deus queria fazer algo novo algumas gerações atrás dessa família de Eucana e de Ana teve um acontecimento bíblico eu não vou ler mas alguns já conhecem onde Coré Datã Abirão se levanta contra Moisés questionando a sua liderança e questionando e dizendo nós também somos santos se Deus fala com vocês vai falar com a gente e nós queremos isso e foram e tomaram algumas atitudes a Bíblia diz que eles foram tragados pela terra foram mortos ali mas nem todos os filhos de Coré morreram ali existem outros textos que nos falam sobre isso não vou entrar em detalhes agora números 2611 nos diz mas os filhos de Coré não morreram e desses filhos de Coré eles passaram doze literalmente doze gerações numa guerra por causa das atitudes dos seus pais dos seus descendentes lá atrás e a promessa eles tinham uma promessa maravilhosa a família de Coré tinha uma promessa poderosa sobre eles eles já serviam a Deus eles eram usados poderosamente por Deus mas eles quiseram andar fora daquilo que Deus tinha para eles e doze gerações essa geração sofreram demais foram marcados com traumas esses que sobreviveram se nós lemos o livro de Judas lá no novo testamento nós vamos ler que até o livro de Judas cita eles foram pelo caminho de Coré como essa família foi marcada por algo difícil porque eles se levantaram contra um dos maiores líderes que a nação de Israel já teve mas doze gerações depois nós vemos Eucana descendente direto dos filhos sobreviventes de Coré e nós vemos Ana indo adorar indo buscar indo declarar Deus eu não aceito essa sentença que foi liberada lá atrás eu não quero viver eu não quero deixar as promessas de Deus serem levadas de nossas vidas eu creio que tu és um Deus misericordioso eu creio que tu és um Deus poderoso eu creio que é um são a tua presença quando ela vem ela restaura todas as coisas e nós estamos aqui te adorando Deus nós não aceitamos isso você pode aceitar ou não nós vemos aqui esse momento como uma mudança de ciclos como uma mudança de etapas onde Deus mudou a história dessa família nós vemos ali tanto sofrimento que a própria Ana mulher de Eucana estava ali e ela era muito humilhada por também por não ter filhos além do sofrimento já acumulado de gerações e gerações nós vemos que essa mulher não podia ter filhos e naquela época isso era uma das coisas piores que podia acontecer para uma mulher então era um cenário absurdo era um cenário complicado era um cenário difícil de lidar mas há uma atitude foi tomada e essa atitude que foi tomada restaurou a promessa que estava lá atrás porque Isaías 55 11 nos diz que a palavra do Senhor assim será a palavra que sair da minha boca ela jamais voltará vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei não importa se é uma duas três dez doze gerações que se passaram se você entender essa palavra levantar tua voz nessa noite e falar pai eu sei o que o Senhor pode fazer na minha vida a tua palavra não vai voltar vazia na minha família não eu sei que ela está voando sobre a minha cabeça e eu quero viver a palavra que um dia minha família recebeu tem recebido e ainda vai receber amém aleluia dá uma salva de palmas ao Senhor a palavra do Senhor jamais vai voltar vazia e nós vemos aqui essa família buscando a Deus e nós vemos a Bíblia nos diz que Ana estava ali prostrada diante do Senhor caída prostrada ali buscando que Deus mudasse a história dela mudasse a história da família dela tinha uma palavra tinha uma sentença a família abandonou a promessa de Deus a palavra de Deus e gerações estavam sofrendo por causa disso mas essa é uma noite muito profética para as nossas vidas essa é uma noite que Deus está mudando algo novo toda vez que Deus mudava de jubileu em jubileu quando virava o jubileu Deus começava a levantar o seu povo de uma maneira poderosa para aqueles que entendiam e falavam eis-me aqui é 1917 que a nação de Israel é restaurada ali nas terras ali na Grã-Bretanha retoma as terras de Israel depois de 400 anos no domínio turco-otomano eles entram ali na terra novamente começam a poder habitar ali e eles veem uma promessa se cumprindo desde lá de trás se nós andarmos um jubileu para frente em 1967 a guerra dos seis dias eles não somente tem vitórias e tomam territórios de Israel mas retornam para Jerusalém retornam para Jerusalém e aí outro jubileu para frente 2017 ou no calendário como é usado do judeu hoje por exemplo hoje eles comemoram ano novo nosso ano novo é daqui dois meses o que vai acontecer com aqueles que falarem eles me aqui é algo profético é algo que Deus quer fazer é algo que Deus realizar e um dia a Ana fez isso um dia a Ana fez isso nós vamos entender ela estava prostrada orando clamando o sacerdote da época o sumo sacerdote da época ali olha essa situação Eli olha essa situação e vê o que está acontecendo com essa mulher você está bêbada você está louca o que você está fazendo vira para quem atrás e fala assim você está vivendo uma loucura aí ó quando o teu líder o teu pastor fala e aí está doidão doidona que o negócio está feio para o teu lado o teu pastor crê em você amém teu líder que quando ele fala ó o que está acontecendo está louco deu loucura falou isso para a mulher está bêbada não fica tomando cachaça não toma o vinhozinho aqui para buscar Deus não ela estava falando isso para ela e ela responde em 1 Samuel 1,15 porém Ana respondeu não senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito eu não bebi vinho nem bebida forte porém estou derramando a minha alma perante ao senhor e aqui e aqui é o segredo para mim e para a tua vida para que nós possamos ver todas as promessas por mais que elas foram feitas lá atrás elas possam ser estartadas na tua vida nessa novo ciclo nessa nova temporada que nós possamos aprender o que significa derramar a nossa alma derramar a nossa vida na presença do senhor diante do senhor amém o salmista salmo 62 versículo 8 nos diz confia nele ó povo confia nele em todo o tempo derrama perante ele a vossa alma o vosso coração Deus é o nosso refúgio confia nele derrama tua alma diante dele porque ele é fiel em cada uma de suas promessas lamentações 2 19 a Babilônia invade a nação de Israel num ciclo num período num ano de Shemitah mas vamos embora eles entram ali num período bem complicado lamentações 2 19 e o profeta aconselha o povo dizendo levanta-te clama de noite no princípio das vigílias e derrama como água o teu coração perante o senhor os teus filhos estão perecendo a tua família está sofrendo no texto na sequência diz derrama o teu coração diante do senhor como água o que significa isso qual é a postura que eu tenho que tomar para derramar o meu coração como água se a família daqueles sobreviventes de Coré conseguiram restaurar o seu ministério o seu chamado e viram não somente através de Ana algo acontecer mas dessa descendência saiu o profeta Samuel e ela começa a derramar a sua alma diante do senhor e a bíblia diz que Deus atende a sua oração a sua petição Deus vai atender a sua oração Deus vai atender a oração da tua família Deus vai liberar promessas que estavam retidas no mundo espiritual e muitas vezes parece que tem algo para acontecer mas não acontece tem algo para romper mas não rompe mas essa é uma noite que Deus nos trouxe aqui para derramar sobre nós a unção de sua presença a unção do seu espírito e nós possamos ver liberado sobre nós um novo tempo chegou um novo tempo igreja chegou uma nova liberação sobre a minha vida sobre a tua vida chegou um despertar do espírito santo sobre a nossa geração e eu quero e eu quero e o meu desejo é que a minha geração também queira e responda Deus eis-me aqui Senhor a minha alma está sendo derramada diante de ti como água eu quero viver as tuas promessas em nome do Senhor Jesus amém oh aleluia oh aleluia oh aleluia existe maneira de você buscar Deus e ver o rompimento em tua vida você adorando a Deus levantando as suas mãos o rei Davi dizia eu levanto as minhas mãos antes do sol nascer para te louvar eles se prostravam de joelhos adorando a Deus mas na Bíblia nos diz que a adoração mais forte que atrai rompe maldições e quebra sentenças é quando nós nos derramamos a nossa alma nós nos entregamos a Deus nós derramamos a nossa alma como água diante do Senhor se você jogar um copo de água na terra você consegue pegar de novo a água que foi consegue ou não vira para quem a terra e fala assim então por que você está tentando segurar a tua vida? derrama só que se você derramar você está falando Deus a minha vida minhas emoções são tuas Deus e isso rompe algo que muitas vezes muitos de nós estamos trazendo até hoje eu não quero fazer parte da geração e acumular nas meus familiares que vieram de geração em geração e eles falaram não, não eu quero viver a minha vida isso não é não, não quero não quero eles não quiseram mas eu quero eu quero e eu quero ensinar os meus filhos também para que eles queiram eu quero ensinar os meus netos para que eles queiram porque assim nós vamos ver uma geração sendo levantada nossa nação e possamos juntos como nação inteira declarar que só há um Deus só o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e o nome deles seja glorificado amém coisas maravilhosas Deus fez através dessa família de Coré por exemplo eles escreveram doze salmos alguns exemplos para vocês salmo 44 23 desperta ó Senhor porque dormes acorda não rejeite-nos para sempre salmo 42 1 e 2 como o servo anseia pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de ti Deus tem sede do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei ante a tua face Deus como que uma família como que uma família rejeitada como que uma geração que foi destruída eles ficaram sem paternidade vocês estão me ouvindo? os pais da geração de Coré morreram sobreviveram alguns filhos ficaram sem paternidade ficaram sem referencial ficaram perdidos mas eles derramavam a sua vida na presença do Senhor salmo 46 1 ele diz assim feito pelos filhos de Coré Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente no meio da angústia Deus quer te restaurar Deus quer te erguer Ele quer derramar de sua presença e de sua unção para que você também possa declarar e por experiência própria que por mais que você tivesse uma maldição uma sentença ou um determinado algo que não iria acontecer na tua vida você pode ensinar para a nossa geração que Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso socorro na nossa angústia presente na nossa angústia salmo 48 1 também escrito por eles grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus no seu santo monte no próprio 48 9 lembra-nos ó Deus do teu constante amor no meio do teu templo se nós entendermos e derramarmos a nossa alma diante do Senhor nessa noite Deus vai mudar totalmente a tua história porque Deus escolheu essa temporada esse período para liberar algo poderoso como liberou na vida de Abraão depois transformou em Abraão como liberou na vida de Gideão homens de Deus Davi e outros homens Deus está procurando uma igreja um povo que também Deus possa contar nessa próxima geração nessa próxima temporada Salmo 48 14 esse é o nosso Deus o nosso Deus para todos sempre Ele será o nosso guia até a morte e assim por diante foram escritos 12 salmos e Deus quer fazer isso conosco derramar a nossa alma na presença do Senhor se nós olharmos um texto bíblico de 1ª Reis capítulo 18 vou só citar rapidamente também a nação de Israel estava longe do Senhor a nação de Israel estava distante das promessas a nação de Israel estava adorando outros deuses adorava Baal e os outros deuses que existiam naquela época influenciado pelo rei Acabe pela sua esposa Jezabel a nação se afastou do Senhor a nação estava esquecida a nação estava desanimada com Deus a nação estava desanimada com as promessas eles estavam sem fé foram roubadas foi roubada dos seus corações a promessa de Deus chega Elias servo do Senhor profeta do Senhor faz uma reunião no monte e diz povo de Israel se o Senhor é Deus seguiu se Baal é Deus seguiu mas vamos levantar aqui dois altares e a quem Deus responder com fogo se for o Senhor servimos vamos servi-lo e eles montam dois altares a Bíblia diz que eles ficam de manhã até perto do meio dia invocando o seu Deus invocando a sua o Deus que eles criam ali de diversas maneiras até se cortando e derramando o seu sangue por terra não é isso que Deus quer não é esse tipo de derramar que Deus quer da minha e da tua vida amém e Elias faz algumas até provocações gritem mais alto talvez ele esteja ocupado com algumas necessidades foi no banheiro nos tetos originais né e ele restaura o altar do Senhor mas algo interessante ele faz algo poderoso ele faz que eu e você precisamos entender a Bíblia diz que ele manda o povo juntar quatro cântaros de água e fala desde os antigos desde os nossos pais desde os nossos profetas é assim que nós restauramos as promessas que Deus tem para o nosso povo para a nossa casa para a nossa família junta os quatro cântaros de água e joga eles em cima do sacrifício do altar não, não não uma vez só joga de novo e a Bíblia diz que eles jogam mais quatro cântaros joga de novo e eles jogam mais quatro por três vezes eles jogam derramam água diante do Senhor amém e a Bíblia nos diz que quando ele joga essas águas o sacrifício estava ali o altar estava restaurado a Bíblia diz que do céu vem um fogo e é só esse fogo igreja que nós vamos nos deixar de pé nessa próxima temporada é só esse fogo que vai sustentar nossa vida emocional é só esse fogo que vai deixar nossa alma de pé por mais que a guerra se instaure por mais que o inferno se levante nós permanecemos de pé por causa do fogo por causa da glória de Deus quando você derrama a tua vida na presença do Senhor o fogo do céu vem e ele vem para restaurar as promessas que se perderam na tua vida na tua família ele vem para restaurar aquilo que estava morto ele vem para arrancar o desânimo ele consome tudo aquilo lá a Bíblia diz que o fogo consome tudo naquele dia em diante os profetas de Baal toda aquela força que aquele Baal tinha ali caiu tudo por terra sabe porquê? porque água foi derramada e fogo do céu veio sobre nós veio sobre aquele povo e é assim também com as nossas vidas no capítulo seguinte nós vemos Elias orando e falando Deus manda chuva sobre Israel e o que que acontece? vem chuva aquilo que estava travado aquilo que estava paralisado por um período em Israel começa a ser liberado novamente começa a ser liberado novamente que a chuva de Deus possa vir sobre nós quando você se derrama como água na presença sua alma como água na presença do Senhor Deus manda a chuva dele é um símbolo profético e nós vemos ali a nação de Israel declarando só o Senhor é Deus só o Senhor criador dos céus a terra é Deus só Ele é o Todo-Poderoso e é o que Deus quer fazer com a tua vida é o que Deus quer fazer com a minha vida que nós possamos ser a geração que se derrama na presença do Senhor e diz Senhor a minha alma se derrama diante de Ti eu me derramo diante de Tua presença Elias explica quero ler com vocês Elias explica essas três derramadas de água de uma maneira ali bem em breve ele fala ali com o povo vamos ler esse texto e já vamos caminhando para encerrar porque é algo profético Deus quer liberar sobre a tua vida nessa noite aleluia Deus cancelou o trauma as machucaduras Deus cancelou tudo aquilo que estava sobre os descendentes de Coré Deus restaurou Gideão Deus restaurou o povo que estava ali todos sendo literalmente destruído por adorar a Barral mas essa é uma noite que Deus está restaurando na tua vida aquilo que Deus já prometeu até mesmo para aqueles que vieram antes de você versículo 34 ele nos diz assim de 1ª reis 18 enchei de água quatro cântaros derramai sobre o holocausto e sobre a lenha disse ainda faze a segunda vez e o fizeram disse mais faze a terceira e o fizeram da maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o canal que foi feito e construído em volta do altar no devido tempo para se apresentar na oferta de amanjares aproximou-se o profeta Elias e disse ó Deus de Abraão de Isaac e de Israel o que que ele falou? Deus de quem? de Abraão que fez promessa para Abraão que fez promessa para Isaac que fez promessa para Israel é aqui que eu me achei assim que eu me achego diante do altar em Jesus Cristo a Bíblia nos diz que nós somos alvo das bênçãos que foram que foram determinadas sobre Abraão qual que é a tua postura hoje? deixar mais uma temporada passar deixar mais a tua vida estar sendo se segurar a tua vida com todas as tuas forças ter os teus valores o teu eu o teu eu segurando a tua vida ou você vai derramar lá diante do Senhor porque quando você derrama lá diante do Senhor você fala Deus a partir de agora estou aqui se o vento soprar eu vou o que o Senhor falar eu faço a minha vida é tua e ele fala o Deus de Abraão de Isaac de Israel e ele diz assim fique hoje sabido que tu és Deus de Israel ele fala três coisas aqui eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas derramou três vezes é um símbolo poderia mergulhar aqui mas é só para você entender o princípio do que Deus quer nos falar nessa noite o Senhor é Deus de Israel não sou eu que conduzo a minha vida eu não sou Deus quando eu controlo a minha vida é como se eu mesmo sou o meu próprio Deus eu não sou eu existe um Deus de Israel não é o dinheiro não é a vida não é não é a prostituição não é nada nessa terra que me controla existe Deus em Israel Elias declara isso diante daquele altar e o fogo vem por quê? porque ele está declarando não tem nenhum outro Deus nesse lugar e nós levantamos um altar declarando isso só existe um Deus que guia e que controla Israel eu me derramo assim na presença do Senhor se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida nós estamos num momento propício Deus está chamando as nossas vidas Deus quer fazer coisas maravilhosas ele também declara assim eu sou teu servo ser servo de Deus é obedecer a Ele ser servo de Deus é fazer a vontade dEle e não a nós mas quantas vezes eu seguro a minha alma e digo não eu vou fazer a minha vontade não não acho que é bem por aí não não é bem assim vira para quem atuado e fala assim não é bem assim se eu não sou servo eu sou dono e aí eu começo a competir com quem é dono de tudo aquele que quer ser o maior entre nós sirva é um corpo não é somente fazer as coisas para Deus na igreja é ter um coração de servo e Deus quer restaurar isso porque Deus vai usar na próxima temporada pessoas que tem um coração de servo o fogo de Deus vai vir sobre o coração daquele que é servo e o servo ele obedece ao seu Senhor ele tem obediência ao seu Senhor e a nossa geração precisa resgatar essa natureza de servo a nossa geração está se distraindo com muitas coisas muitas ondas muitas palavras muitas doutrinas muitas coisas tem roubado a natureza de servo da nossa geração mas que Deus nessa noite escute nesse lugar Pai eu sou servo teu a minha vida já foi derramada como água na terra e se ela foi derramada como água na terra Senhor como que eu vou pegar ela de volta é tua e que essa água possa fazer surgir sementes plantas surjam propósitos surjam frutos surjam daí Senhor sou teu servo o servo mais escuta do que fala vou repetir o servo mais escuta do que fala o que o seu Senhor falou ele reproduz o que o seu Senhor está falando eu só faço o que vejo meu Pai fazer Jesus nos disse eu sou servo eu sou servo o culto a Baal você podia fazer o que você quisesse o que você quer fazer olha aqui vamos abrir aqui um cardápio espiritual o que você quer fazer ah eu quero dar bitoca então vamos dizer dar bitoca o que você quer fazer ah eu quero pegar então pega o que você quer fazer ah não quero oferecer nada de oferta nenhuma quero só estar aqui no no samba pode pode sambar sem problema nenhum esse é o culto a Baal mas quando você se derrama como servo muda tudo mas também muda algo na tua vida o propósito para que você foi criado começa a ser ativado novamente a palavra profética que tem sobre a sua família sobre a sua geração e sobre a sua vida começa a ser estartada porque na verdade quando nós não somos servos nós vivemos uma escravidão nós vivemos presos aprisionados e Elias estava declarando isso diante do altar Deus de Abraão de Isaac de Israel fica hoje tu és o Deus em Israel todos saibam disso também eu sou teu servo e que terceira coisa depois que ele derramou as três vezes a água três coisas ele cita e que depois segundo a tua palavra segundo a tua palavra segundo a tua palavra segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas responde-me Senhor ele diz responde-me Senhor para que este povo saiba que tu és Senhor és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles então caiu fogo do céu é o que vai acontecer com a tua vida nessa noite Deus quer incendiar novamente a tua vida Deus quer colocar novamente a paixão pelas almas Deus quer colocar novamente a paixão pelo teu Deus paixão pela palavra do seu Deus Deus quer despertar novamente o teu coração e o fogo do céu é que consome todo o pecado muitos de nós estamos sendo vencidos muitos da da igreja da nossa nação de outras nações estão sendo vencidos pelo pecado porque ainda de alguma maneira está segurando a sua alma eu não vou segurar minha alma minha alma é dele eu morri para para esse mundo tudo o que eu sou é dele tudo o que eu sou é dele tudo o que eu sou é dele se derrama na presença do Senhor quando Ana faz isso uma mulher que não podia ter filhos gera o profeta Samuel o profeta Samuel é levantado como um dos maiores profetas de Israel e a palavra de Deus sobre ele é muito específica muito maravilhosa e muito linda porque a Bíblia diz que nenhuma das palavras que o profeta Samuel falou caiu por terra e se perdeu todas se cumpriram sabe por quê? porque alguém um dia se derramou um dia alguém se derramou é uma opção minha é uma opção sua nós podemos falar não, não quero e Deus vai continuar sempre te amando vocês estão me ouvindo? mas nada se compara a glória e a presença de Deus sobre nós é isso que nos deixa de pé é isso que nos faz continuar caminhando é isso que restaura nossa aliança com Deus é isso que restaura casamento é isso que restaura famílias é isso que restaura o contendo entre os irmãos aqueles que brigavam em Israel por causa do Deus qual que é o Deus qual que não é o Deus daqui a pouco a Bíblia diz que eles estavam como se fosse um só homem adorando um só Deus quando você se derrama diante do Senhor a unidade é restaurada na tua vida na tua família e aí desceu o fogo do céu consumiu o holocausto além as pedras a terra e ainda lambeu toda a água que estava ali naquele canal o que vem do todo isso o povo caiu com seu rosto em terra e disse o Senhor é Deus se você atrair o fogo do céu através de você se derramar na presença do Senhor muitas pessoas vão reconhecer na sua vida através da sua vida que o Senhor é Deus igreja toda mudança de ciclo toda temporada é complicada é um negócio meio nebuloso meio estranho muitas vezes um silêncio começa a ser feito no céu graças a Deus aqui não parece que Deus não está falando você tem clamado tem buscado mas Deus está permitindo tudo isso para que você possa chegar em momentos como esse e falar Deus independente do que esteja acontecendo Tu és o meu socorro o bem presente no momento da angústia e eu derramo a minha vida na tua presença igreja nós vamos viver coisas maravilhosas ainda com o Senhor que nós não vivemos como igreja eu sei que muitos que estão aqui vão ser levantados nessa geração como líderes dessa casa eu sei disso eu sei disso no espírito o que o Senhor tem para nós na próxima temporada mas não deixa passar mais uma geração não agarra com todas as tuas forças aquilo que Deus quer fazer na tua vida não vale a pena você segurar a tua alma não vale a pena você carecer a tua alma porque enganoso é o coração do homem ele sempre vai tentar te levar longe de Deus o que que é o jejum é colocar a tua alma no lugar e falar quem manda aqui é Deus a Bíblia diz isso coloca a tua alma no teu lugar a minha alma fica no lugar o rei Davi dizia cala a boca a minha alma nas minhas palavras fica quieta você não sabe nada vira para quem a tua alma e fala assim sua alma não sabe nada igreja você vai viver coisas que ainda você nem experimentou quando você entender o que o rei Davi fez o que a família dos sobreviventes de Coréia fizeram o que o profeta Elias fez diante do Senhor e isso é o que restaura e muda totalmente a nossa vida e a nossa história que venha uma unção poderosa do Senhor sobre nós essa noite que essa unção e que esse fogo que essa visitação possa quebrar toda maldição toda palavra contrária tudo aquilo que estava dizendo não para tua vida que nós entremos no que diz Isaías 61 que o Senhor restauraria tua sorte que o Senhor mudaria as tuas vestes que o Senhor tiraria toda a morte toda a vergonha e daria dupla honra aquilo que você foi envergonhado agora o Senhor restauraria tua história ele mudaria tudo ele abriria as portas que estão fechadas os teus filhos seriam honrados na terra o nome do Senhor seria glorificado na tua vida essa presença que vem quando nós nos derramamos diante do Senhor quando você se entrega diante do Senhor Deus só quer ver o teu coração e depois Deus começa a fazer grandes coisas Deus deu muitos outros filhos para Ana a nação de Israel reconheceu que o Senhor é Deus e veio chuva o fogo veio e o fogo de Deus vai vir sobre a tua vida muitos que ficam distantes do propósito de Deus começam a ter traumas começam a ter situações na alma que não entende muitas depressões muitas tristezas muitas marcas que vão sendo deixadas aí você cada dia mais vai se desanimando com as coisas de Deus mas essa é uma noite que a glória de Deus quer te restaurar totalmente como restaurou a nação como restaurou o povo e nós cremos nisso é uma liberação poderosa do céu sobre nós que Ele quer derramar que Ele quer fazer isso depende de você agora que o teu Deus que Ele tinha que fazer Ele fez naquela cruz o nosso Senhor Jesus se derramou como o seu sangue naquela terra para que você não precisasse você se derrama só as suas motivações a sua alma diante do Senhor vem com teu fogo Senhor neste lugar vem com teu fogo neste lugar Deus de Abraão de Isaac de Israel estamos aqui hoje nós denunciamos todos os outros deuses que tentam estar em nossos corações ah Senhor só o Senhor é Deus eu sou teu servo Deus eu sou teu servo eu sou teu servo Deus eu sou teu servo e quando nós nos derramamos assim derramarmos assim diante do Senhor eu fiz conforme a tua palavra que foi dita quando nós nos derramamos assim igreja aleluia aleluia a divisão cai as maldições caem todo altar a outros deuses caem e o nome do Senhor começa a ser glorificado foi levantado o profeta Samuel ele unge o rei Saúl ele unge o rei Davi ele restaura totalmente a nação de Israel que estava dividida a nação começa a conhecer a Deus face a face porque um dia alguém se derramou diante do Senhor os nossos filhos vão lembrar um dia que essa geração os seus pais se derramaram na presença do Senhor e por mais que eles passem por guerras tribulações por mais que o inferno se levante vai deixar marcado na alma deles que existe Deus em Israel até hoje nós lembramos a história de Elias até hoje a história de Elias é lembrada a história do profeta Samuel é lembrada Deus está restaurando a sentença que já estava determinada na tua vida de derrota e hoje Deus está restaurando com sua presença com sua unção e com sua glória aleluia curva tua cabeça fecha os teus olhos pode aplaudir ao Senhor nós vamos adorar ao Senhor por um instante ele é Deus ele é Deus ele é Deus e ele está nos levando a um novo tempo oh você que estava caído prostrado desanimado abatido os filhos de Coréia sabem muito bem o que é isso e se Deus os restaurou Deus pode se Deus fez uma vez ele faz de novo se Deus fez duas vezes ele faz novamente eu me derramo diante de ti nessa noite Senhor eu me derramo diante de ti nessa noite Pai nos responde com teu fogo nos responde com tua presença nos responde com tua glória tu és o nosso Deus Senhor Jesus tu és o nosso amado responde-nos 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 elas ficam procurando alguém em quem ela possa repousar repousa em mim Senhor a tua promessa repousa em mim Senhor a tua presença restaura a minha alma eu quero ver tua glória como viu Moisés tem muita alma nós estamos segurando muito a nossa alma relances de luz mas chegou a hora da nossa geração se levantar sons de trova ei mas não tenho medo santo Deus santo Deus santo Deus eu não tenho medo mostram mostra-me tua glória mostra-me tua glória mostra-me se derrama igreja se derrama na presença do teu Deus tua beleza me encanta tua beleza me me perco em teus olhos só há um Deus em Israel eu eu quero andar na presença comandou Jesus tua glória me envolve se derrama se derrama se derrama em tua presença estou coberto ei mas não tenho medo chegou o novo tempo igreja levanta tua voz eu não tenho medo mostra-me tua glória mostra-nos mostra-me tua glória mostra-me tua glória santo Deus santo Deus mostra-me tua glória se derrama igreja se derrama adiante do teu Senhor eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar é o meu lugar olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença é o meu lugar quero olhar na face daquele 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 que eu que eu amo e ficar na presença é o meu é o meu lugar aleluia continua se derramando na presença do Senhor fala com teu Deus fala com teu Deus nessa noite só tem um Deus em Israel eu sou teu servo Deus eu sou sim teu servo Deus e eu hoje coloco minha vida diante do altar eu sou quero cumprir a tua palavra me livra dessa geração que tem se afastado de ti usa minha pai para essa geração continua se derramar porque a tua vida vai receber um renovo de Deus vai receber um renovo da presença de Deus enquanto você vai falando e declarando e conversando e meditando com teu Deus eu quero nesse momento vocês que nos visitam continuam orando continuam se derramando vocês que nos visitam nessa noite já vieram algumas vezes ou é a primeira vez que você vem se derramar significa uma entrega e hoje você está diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que quer marcar a tua vida quer marcar a tua família quer marcar a tua geração quer restaurar os teus filhos e você está aqui nessa reunião você tem falado eu preciso ser tocada por Jesus oh aleluia primeira coisa que você precisa entender e fazer nessa noite é reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de tua vida é declarar como a nação de Israel declarou só ele é o Senhor só ele é digno de ser adorado e essa é aquela noite que você fala eu quero andar contigo Jesus se você está aqui antes de encerrar essa reunião no lugar onde você está lá atrás no mezanino as galerias levante sua mão ao céu quero orar por você eu quero pedir para que o favor de Deus te toque de uma maneira especial eu quero pedir para que o favor de Deus alcance a tua família a salvação do Senhor alcance a tua casa mas também a tua vida nesses dias se você tem o desejo de um lugar onde está levante sua mão ao céu quero orar com você declara assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus minha vida é tua e eu te reconheço como o único e suficiente Senhor e Salvador perdoa os meus pecados as minhas falhas eu me entrego totalmente a ti minha vida é tua eu sou teu me recebe Senhor como teu filho em nome de Jesus deixa orar Pai eu quero orar por essas vidas que a salvação do Senhor as alcance que elas tenham experiências poderosas contigo que o fogo de Deus a presença de Deus e o amor de Deus se revele e se manifeste a cada uma dessas vidas que aqui estão nós te agradecemos por eles oh Pai que eles sejam marcados por tua presença por teu toque por teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo aleluia pode aplaudir o Senhor nós vamos encerrar essa reunião nós vamos encerrar essa reunião com uma adoração antes de vocês irem embora nós temos tablets espalhados pela igreja dê o seu nome seu contato me ajude a te pastorear nos ajude como igreja acompanhar tua vida e ver totalmente sua vida transformada vamos adorar o Senhor e encerrar esse culto com essa adoração se derrama igreja se derrama igreja é o tempo é o tempo da tua restauração da tua cura do teu renovo é o tempo 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 responde-nos 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 em Jesus exaltamos o teu nome tua glória faz tremer terra e céus aviva-nos queremos o teu reino aqui queremos o teu reino aqui rei Jesus exaltamos o teu nome tua glória faz tremer terra e céus aviva-nos aviva-nos o teu reino aqui queremos o teu reino aqui Espírito vem quebranta meu ser Espírito vem faz o céu descer Espírito 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 quebranta o meu ser Espírito vem quebranta o meu ser vem 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 faz o céu descer Pai nosso Pai nosso Pai nosso todo o céu adora a ti cantamos vem e enche esse lugar eu posso ouvir o som do céu o som do céu tocando aqui o som do céu tocando aqui Pai nosso, todo o céu adora a Ti Cantamos, vem e enche esse lugar Eu posso ouvir o som do céu tocando aqui O som do céu, o som do céu tocando aqui Espírito vem, quebranta meu ser Espírito vem, faz o céu descer Rei Jesus, Rei Jesus Exaltamos o Teu nome, Tua glória Faz tremer terra e céus, aviva-nos Queremos o Teu reino aqui Queremos o Teu reino aqui Rei Jesus Exaltamos o Teu nome, Tua glória Faz tremer terra e céus, aviva-nos Vem, 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 vem Espírito vem, quebranta meu ser Espírito vem, faz o céu descer A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor A honra, a glória, a força, todo o poder Ao Rei seja o louvor Ao Rei seja o louvor Levanta Teus mãos aos céus A honra, a glória, a força, todo o poder É a noite de jubileu, Senhor É que o Senhor vem visitar a terra E que o Senhor avalie os nossos corações A nossa fé, a nossa resposta Tu és aquele que levanta e abate reis Nessa noite que tantas coisas Nas regiões espirituais se movem Em que historicamente, ó Deus, se comprova a Tua intervenção Nós nos derramamos diante de Teu altar Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, envia-nos Nós nos derramamos diante de Teu altar Cumpre todos os Teus propósitos Em nossas vidas, em nossas famílias Em nossas futuras gerações Que tudo aquilo que está atado Que tudo aquilo que esteja amarrado Seja liberado agora pelo poder que há no Teu nome O Teu derramar O Teu derramar O Teu derramar O Teu derramar Está trazendo cura Curas para os Teus emoções Cura para os Teus relacionamentos Cura para a Tua família Cura para o Teu casamento Cura para o Teu físico O Teu derramar O Teu derramar Está trazendo liberação para o Teu ministério Cura para a Tua família Cura para o Teu Cura para o Teu Está trazendo fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Cura para a Tua família O Teu derramar O Teu derramar Está quebrando ciclos de derrota Quebrando ciclos de derrota Quebrando ciclos de derrota na área profissional, na área financeira que haja liberação, liberação, liberação o teu derramar está crescendo cura da tua alma Deus está limpando a tua vida de toda dor emocional de todo trauma sentimental esse será um tempo novo de restauração das suas emoções de alegria de restituição daquilo que te foi roubado o teu derramar, o teu derramar o teu derramar está subindo a Deus está subindo a Deus, está subindo a Deus nessa noite, nessa noite, nessa noite nós te pedimos Senhor, recebe recebe a nossa oração recebe a nossa consagração nós nos derramamos Pai derramamos a nossa alma derramamos a nossa alma derramamos a nossa alma diante de teu altar tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu quebra ciclos de vício quebra ciclos de vício quebra ciclos de derrota quebra ciclos de escravidão do pecado que o teu derramar traga a libertação traga a libertação pra ti, pra tua casa nós nos derramamos nos derramamos nos derramamos ainda que as tuas atitudes tenham comprometido o teu ministério e a tua chamada o teu derramar o teu derramar na presença de Deus nessa noite trará a liberação trará a restauração trará a restituição sobre a tua chamada vai haver redefinições mas você vai cumprir a tua chamada vai haver mudanças vai haver mudanças vai haver mudanças Deus escutou o teu choro Deus escutou a tua oração Deus está mudando a tua sorte você será honrada você será feliz você será cuidada Deus está curando todo trauma toda dor toda raiz de rejeição teu potencial não será mais roubado as portas não estarão mais fechadas o teu derramar o teu derramar fará com que os céus se abram sobre a tua vida o teu derramar a tua resposta certa o teu quebrantamento te levará a uma nova posição com Deus esse é o tempo que Deus promove aqueles que são aprovados esse é o tempo que Deus abate os soberbos mas que Deus promove os humildos que Deus promove os que tem a resposta certa em seus lábios Deus recebe a nossa oração nós fazemos uma aliança contigo essa noite nós fazemos uma aliança contigo essa noite e nos usa nos dá graça ó Deus de continuarmos te servindo nesse tempo nessa estação que o teu novo venha que o teu avivamento venha que o fogo do teu Espírito Santo venha que o teu reino venha que a tua sobrenaturalidade venha que novos níveis de sobrenaturalidade venham que haja curas que haja sinais maravilhas prodígios que o Senhor encontre total liberdade em nosso meio pra realizar todo o designio de teu coração pra essa temporada e pra essa nação estamos aqui Senhor nos envia usa-nos a nós e se você crê dê um glória a Deus alto e uma salva de palmas a Ele que é santo que é santo que é santo que é santo como no céu vem ao teu reino na terra como no céu que venha e permaneça teu reino inabalável 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 Espírito Vem quebrança Minhas mãos para o castal de seu lado levanta a mão do teu irmão bem alto Espírito Vem e declara assim comigo nessa noite diante do teu altar Senhor eu derramo a minha alma e tudo que sou a minha resposta a tua chamada é de rendição eu me entrego para que todo teu bom propósito se cumpra em minha vida em minha família em meus filhos em meus netos em todas as próximas gerações eu tenho uma aliança contigo Pai e eu espero te dar uma resposta certa eu derramo a minha alma diante de teu altar eu recebo a tua liberação Senhor e eu te agradeço pela alegria de poder estar nessa data aqui diante de teu altar firmando contigo esse propósito em nome do Senhor Jesus se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é meu pastor e nada me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e amém aplauda forte ao Senhor que o amor de Deus Pai que a graça de Cristo Jesus que a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um de vós de agora para tudo sempre até que ele venha que o Senhor te abençoe e te guarde que você vá debaixo dessa graça desta palavra desta unção liberada sobre a tua vida hoje como servo e sacerdote do Deus vivo eu digo amém para toda palavra profética que esse profeta liberou hoje sobre os ares desta nação nós dizemos sim Senhor é um tempo de liberação é um tempo de derramamento diante do teu altar para que a tua unidade venha para que a tua glória venha para que o teu fogo venha em nome do Senhor Jesus amém e amém vai debaixo dessa graça dessa paz dá um abraço forte na pessoa que está do seu lado eu te amo Jesus eu te abençoo glória a Deus pela sua vida eu te abençoo eu te abençoo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho